Música Vira virou, a vida mudou, é Agora nós tá milionário, te adorando As gato encostou, pra desespero dos recalcado Vira virou, a vida mudou, é Agora nós tá milionário, te adorando As gato encostou, pra desespero dos recalcado Pra alguns é solução, pra outros é problema Sinto mansão, pete e moema Casa em Guarujá, garota de Ipanema Represa 5, jet no esquema Muita de ostentar, eu vou me sentir bem Tem, dos panos só da Europa Tu me viu passar, de Mercedes-Benz Quero ver a mulher que não topa Foi do lado do patrão, ela se sente burguesa Grilei bobo, canas da mesa Tu me viu passar, aliás por gentileza Balada, resumo com certeza Vira virou, a vida mudou, é Agora nós tá milionário, te adorando As gato encostou, a desespero dos recalcado Vira virou, a vida mudou, é Agora nós tá milionário, te adorando As gato encostou, a desespero dos recalcado Vira virou, a vida mudou, é Agora nós tá milionário, te adorando As gato encostou, a desespero dos recalcado Vira virou, a vida mudou, é Agora nós tá milionário, te adorando As gato encostou, a desespero dos recalcado A desespero dos recalcado Agora nós tá milionário, te adorando E aí André, aqui é o Junior do Dali Tamo fechadão ae com a Kings of the Gueto